Oi, dá licença, o que você está procurando? Isso aqui, um shampoo que elimine a caspa. Mas um shampoo de beleza não elimina a caspa, ele só hidrata o couro cabeludo. Se você quer algo que elimine mesmo a caspa, vai até a farmácia e pede MidiCasp. Você é especialista? Sou. MidiCasp é o novo produto que ajuda a eliminar a caspa. Seu ativo alivia a coceira, a ardência e melhora a aparência do seu cabelo. Tenho caspa, vou à farmácia e peço MidiCasp.